Se você não faz ideia do que é o Enari, muito provavelmente você está perdendo uma das maiores oportunidades de seleção para a residência. Tanto em relação ao número de vagas, quanto também possibilidades de ênfases que você pode atuar. Ou seja, as diferentes áreas da nutrição que você pode estar atuando. Mas calma, porque nessa sequência de vídeos aqui eu estou te contando todos os detalhes sobre essa seleção para você ficar por dentro e conquistar a sua aprovação na residência. Nós já temos a parte 1 desse vídeo. Então se você quer assistir, clica aqui na descrição que eu já deixei disponível, tá? Agora vamos lá para a parte 2. E aí meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Por aqui a missão é ajudar você nutricionista a se tornar aprovado em um concurso ou residência multiprofissional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já corre, dá um like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal e me segue também lá pelo Instagram, porque eu estou por lá diariamente dando dicas e avisos, notícias sobre esse mundo das seleções. Nessa parte 2, eu vou começar a responder a quarta pergunta, que é Quais são as fases do Enari? Dentro dessa seleção, você vai precisar passar por duas fases especificamente. A primeira delas é a prova objetiva e a segunda é a fase de títulos ou análise curricular. A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório. Como assim, Henrique? Ela é em caráter eliminatório, porque se você não atingir uma certa nota, você automaticamente está eliminado. Então existe aí uma nota mínima para você passar para a segunda fase. E ela é de caráter classificatório, porque, claro, quanto maior for a sua nota, maior vai ser a sua posição dentro da lista de classificados. Já a análise curricular é de caráter apenas classificatório. Ou seja, essa fase não vai te eliminar, mesmo que você não tenha nenhuma pontuação nos títulos, no currículo, você não é eliminado. Mas essa nota é somada à nota da prova. Ou seja, quanto maior for a sua pontuação na análise curricular, melhor vai ficar ali a sua classificação. Mas não é só isso que você precisa saber, tá? Essa parte aqui é a principal, que vai estar lá no edital da seleção do Enari, e que você precisa conhecer todos os detalhes bem direitinho para não perder nada. Então vou te contar agora alguns dos detalhes principais sobre cada uma dessas fases. Ah, e lembrando que essas informações são baseadas no último edital. Ou seja, quando a banca ainda era institutual CP. Lembra que eu comentei para vocês no último vídeo que agora a banca mudou? Agora a banca é FGV. Então, assim como a mudança da banca, existe também a possibilidade de haver mudanças no edital. Mas a gente precisa se basear em alguma coisa, né? A gente precisa conhecer através de alguma coisa. E para isso, nós vamos ver todas as informações que estão no último edital. Até porque, geralmente, as mudanças de um edital para o outro não são muito grandes. Primeiro, em relação ao peso dessas fases. A prova objetiva, ela vale 90% da sua nota total. Enquanto que a análise curricular vale 10%. Ou seja, essa prova objetiva, ela vai ser muito mais significativa dentro da sua nota. Ela vale muito mais. Os conteúdos presentes nessa prova são dois. Conhecimentos gerais, que é aquela parte de SUS, e também os conhecimentos específicos da nutrição. São 60 questões no total, sendo 20 questões de SUS, valendo um ponto cada, ou seja, 20 pontos no total. E 40 questões de específicas, valendo dois pontos cada, ou seja, 80 pontos no total. Nutrição, 80 pontos. SUS, conhecimentos gerais, 20 pontos. Uma observação aí para se fazer no momento do estudo, então, é que as questões de nutrição valem muito mais do que as questões de SUS. No total, a prova vale 100 pontos. E a nota mínima que você precisa atingir para não ser eliminado é 40. Então, você precisa tirar pelo menos 40 pontos aí na prova para conseguir passar para a segunda fase. Ou seja, ter os seus certificados aí analisados dentro da fase da análise curricular. Em relação aos conteúdos que vão cair na prova, todos os conteúdos que você precisa estudar estão disponibilizados em um anexo do edital. Então, você consegue ver tópico por tópico quais são os conteúdos que podem cair na prova. E uma dica é analisar as provas anteriores, porque aí você tem noção do que que vem caindo. Tem aquele detalhe da mudança da banca, você também precisa analisar questões da própria banca. Mas as últimas provas ajudam você também a ter essa noção. Mas depois eu também vou falar melhor sobre isso. Agora, sobre a análise curricular. Como eu já falei para vocês, ela é de caráter classificatório e ela constitui 10% da nota final. Como é que ela funciona? Lá dentro do seu ambiente da seleção vai ser disponibilizado um link onde você consegue colocar todos os seus certificados que você foi adquirindo. De acordo com o que eles solicitam lá no edital. Tem um período específico para você fazer esse envio. E a data está especificada também dentro do edital, na parte do cronograma. E você precisa ter bastante atenção a isso, porque pode acontecer de essa data de envio ser antes mesmo da data da prova. Então, presta atenção. Assim que o edital sair e que você for ler, já marca todas as datas. Em relação aos certificados que você precisa enviar, tem uma tabelinha dentro do edital onde você consegue ler quais são cada um dos certificados, quantos pontos eles valem e como é que você pode fazer o envio. Ou seja, quais são as regrinhas de cada um daqueles certificados. Uma dica importante é, quanto antes você analisar essa tabela da fase curricular, melhor. Porque assim você vai ter um período de antecedência para conseguir buscar esses títulos. Então, se você ainda não tem algum, é possível muitas vezes você conseguir. Mas para isso, você precisa dessa analisada. Então, fica a dica. Eu também vou te ajudar nessa parte. Vou analisar com você em detalhes cada ponto dessa fase curricular, porque aí costuma gerar muitas dúvidas. Mas antes disso, eu vou te responder a duas dúvidas que são ainda mais frequentes e que pode ser a sua também. Uma delas é, Rick, qual é a fase mais importante? Será que é a prova objetiva ou a análise curricular? E a resposta, sem dúvidas, é, com certeza a mais importante é a prova objetiva. Porque além de ela valer muito mais, ela pode te eliminar. Então, se você não consegue tirar uma nota boa, você nem sequer vai conseguir enviar os seus títulos. Então, não se preocupe de, ah, eu não tenho muitos títulos. Você precisa se preocupar primeiramente com a prova objetiva. E, claro, dar atenção aos títulos também. Mas lembre-se que sem a prova objetiva, você não vai conseguir passar. É justamente por conta disso que nós nos preocupamos tanto e fornecemos vários materiais dentro do nosso preparatório para os alunos que vão fazer a prova do Enari. Lá dentro, nós disponibilizamos um mapa da aprovação, que é um guia que tem todo o passo a passo do que você precisa estudar para o Enari, incluindo uma tabela específica com todos os conteúdos que você precisa estudar e as respectivas aulas do preparatório, para que você não se sinta perdida em nada. Além disso, nós disponibilizamos todas as provas anteriores que já aconteceram do Enari para ficar mais fácil você conseguir conhecer melhor e traçar o perfil de como é que funcionam as questões. E não só isso. Nós pegamos uma das provas e nós comentamos ela inteira, alternativa por alternativa, para você conseguir entender quais são as referências possivelmente cobradas, quais são os conteúdos mais cobrados. E nós vamos fazer isso também com diferentes provas da banca FGV. Assim, a sua preparação vai ficar completamente assertiva, 100% assertiva, e não tem como não conquistar a aprovação dessa forma. E a gente consegue ver isso na prática, vendo os vários nutricionistas que já foram aprovados no Enari através do nosso preparatório. Então, se você quiser conhecer melhor o nosso preparatório, é só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você consegue, inclusive, assistir algumas aulas gratuitamente, para você conseguir conhecer melhor a nossa metodologia, combinado? Agora, a outra pergunta é... Rick, eu não tenho quase nenhum certificado. Será que mesmo assim vale a pena fazer a prova? E a resposta já dá para imaginar pela resposta da pergunta anterior, né? Claro que você não pode deixar de fazer a prova, mesmo tendo poucos títulos. Porque nós temos histórias de muitos residentes que passaram na residência, se tornaram residentes, mesmo com pouco ou nenhum título. Aqui no canal, eu tenho uma série de vídeos do podcast Conhecendo Minha Residência, onde esses residentes contam um pouquinho da sua história. Então, nós temos provas de que alunos passam, sim, com pouco ou nenhum título. Até porque, como nós conversamos, a prova objetiva, ela vale bem mais. Então, prestem atenção nisso, estudem bem para a prova objetiva. E, claro, não negligencie a análise curricular. Se for possível conseguir mais alguma coisa, se você conseguir correr atrás de mais títulos, ótimo. Se não conseguir, entregue os que você tem e faça uma ótima prova para que você consiga uma boa colocação. Agora, eu vou te ajudar na parte da análise curricular. Nós vamos bater ponto por ponto o que você precisa nessa parte dos títulos. Mas, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, na parte 3, porque assim nós conseguimos conversar com calma todos os detalhes. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Já aproveita para curtir esse vídeo, se você gostou. Se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre compartilhando informações importantes, não só sobre a análise, mas sobre tudo desse mundo das seleções. Um beijo e até o próximo vídeo.